Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay aqui, hoje tô de novo aí no Modo Online com meu parceiro Rafael PM Mods aí Salve aí Rafael E aí galera, salve aí pra galera toda, é nóis Hoje a gente vamos tá fazendo patrulhamento aí de Paraty aí, ó, Paratyzinha bem da hora Então bora começar esse vídeo 011 iniciando patrulhamento, que é a PQRV 043 iniciando patrulhamento, que é a PQRV Subir aqui nessas quebradas Rota nas ruas Pra você, rota aí mesmo? É... Força Tática Vocês mudaram tudo? É, tá naquela ordem lá, cê lembra? É... A rota do meu vai cair pro Patriot Tô com um suspeito armado na Union Drive West, que é sério? Pô, a QTI dos senhores aí Positivo, pode voltar aí, que a gente vai voltar, descer Tá lá na frente, tá aqui ó Descendo, já tô no visual dele, tá ali na próxima virada aí da rodovia Aqui ó, as esquerdas Aí ó Aí ó, tá armado, fuzil hein Pô, a rota mesmo Larga a arma, senhor Polícia, larga a arma Namora... Opa Não deu nem tempo Tá caramba, olha a AK-47 A hora que ele arrancou a casinha, já meti de bola É, TKS aí Olha, outro da hora Suspeito armado Opa, bora, bora, bora Caramba Esses inútil aí Ah não, meu policial vai no porta-mala Caramba Treinamento de estagiário Andar no porta-mala Quebra de asa aqui Viu que essa, essa SW4 corre demais, cara Eu até perdi o controle Quase fiz a cena daquele policial que capotou a SW4 Ah, tô ligado Tô no capotou por causa de handling Opa, tá aqui, na próxima direita e esquerda Ali na frente, ó Caminhando, mulher aí, ó De azul Polícia, larga a arma Nossa, já deu logo um boliche Tem que chegar assim, já Senão ela, ela não tá armada, então Moço, polícia Opa Meu caramba Seus caras foram rápido, Portela Nossa, o carro ali, ó Vai matar meu Steve Matou o policial Matou? Chama a ambulância Chama a ambulância Ó, o Kornin saiu correndo, ó Chama a SAMU QSL QSL É, parece que tá de 0.40 o indivíduo que tá praticando roubo, hein Já chegou no QTH, ainda não? Ainda não, tô descendo pra lá QSL Tô passando frente ao DP, vai pegar lá na, eu acho que é na segunda CIA aí, Columbus Avenida Positivo Descendo ali, é... Nonde a gente vira aí pro... Ferro velho, é só virar na outra Vira pro outro lado, a direita, é isso Aí pode ir retão Tem unidade desse lado aqui que chamaram noise É mesmo Tá fraco de polícia Passando a loja de pintar aí, pode virar as esquerdas, positivo? Positivo É, pode ir reto Só pegar a venidona aí reta Lá naquele carril daquela hora Da... da briga Opa, o cara tá mirando a arma Larga a arma Nossa, velho, é 38, é 38 Nossa, levou bem na cara Levou na cara Tem outra ainda? Não, o outro ali é... é vítima É... tava sendo assaltada Ó os caras, tá com todo o dinheiro aí, ó todo o dinheiro aí Olha a quantia de dinheiro, cara Ó 38 aí no chão Policial corrupto, ele tá com 2,38 aqui pra mim 2,38 aí pra mim Filha da mãe, rapaz, ele deu um tiro, passou pertinho da minha cabeça Era que eu cheguei Preservar o local, hein? Tá mal o IML Vou estacionar a moto aí Positivo Tô confirmando aí a... A QRO aí que foi me passada pela... Outra equipe de polícia aí, é... Tem vários suspeitos, positivo? Positivo, tô chegando Ó, faz tempo... Faz tempo que nós não vem pra esse lado aqui, hein? É... é verdade... É... é verdade... Esse lado é difícil da cor corrente... É... Tem que ir... Embaixo da ponte... QTH na mão, hein? Tô aqui, entendi, logo atrás de você... Tô aqui, entendi, logo atrás de você... Dentro do cemitério, dentro do cemitério... Positivo Tiro até, hein? Começou o tiro... Parece ter um armado de fuzil Fuzil, fuzil, copão, fuzil Tem mais algum? Parece ter outro lado, lá dentro do cemitério, hein? Cuidado aí Ah não, se derrubou os dois Caramba Fil Ray É! A Obrigado.